Na verdade, acho que só um comentário, Roberto, precisa prestar atenção em tudo isso, experiência desenvolvedor com as APIs é fundamental dentro do portal. Acho que sem dúvida, o portal é ali, né, é o momento que a empresa está falando o seguinte, venha, eu vou te receber, essa vai ser a sua experiência a partir de agora, né? Então, você ter isso muito bem organizado, você ter o conceito do autosserviço, o principal conceito do autosserviço, não tem mais que depender da TI para poder integrar um parceiro, para poder, não, esse portal, ele tem que oferecer todas as funcionalidades para você desenvolver, para você testar, para você consultar uma documentação e para você, enfim, trabalhar essa experiência do usuário. Então, é muito importante, aí vem uma outra pergunta aqui, na sua opinião, né, o que é inadmissível numa API moderna? Olha, uma API moderna, é difícil, acho que é muito difícil conceituar, né, o que é uma API moderna, eu acho que a gente tem diversos formatos de API, mas pensando numa API moderna, né, API por si só também é um termo muito amplo, mas eu acho que uma API moderna, ela tem que, obrigatoriamente, né, trazer ali um token, você conseguir chamar essa API moderna, né, ela gerenciar um token dinâmico, não dá mais para ter numa API moderna um token opaco, ou você, sabe, ainda ficar gerando chave e colocar isso fixo para chamada de APIs, eu acho que isso hoje é inadmissível, né, você não ter a sua segurança, você não ter, no mínimo, ali, um conceito básico de API.